Rodada NBA começando, Gabriela com rejuntos, argamassas e joelhos. Ah, e joelhos. Hashtag rejuntabruno. Hashtag bruno, recupera esses joelhos. Segue a gente aqui no Instagram. E aí, manda mensagem aí pra gente, se você quiser. É, também se eu não quiser também, não precisa vir aqui falar que não vai seguir. Não, só não seguir. Nossa, mas quem veio falar isso pra você? Ah, nem falar. Eu não vou seguir vocês. Quem falou isso? A Gabriela fica chateada, gente. Comentários. Qual? No último, no último rodada teve um comentário desse? Não, foi três rodadas atrás. Ela tá rebelde por... Foi um comentário. Ela tá rebelde por três rodadas. Eu que tenho ranço. Eu sou a pessoa do ranço. Vamos começar então esse rodado maravilhoso com o jogo que todo mundo queria ouvir, com o jogo que todo mundo queria ver, que era Lankers e Brooklyn, Gabriela. Ah, tá bom. Ah, DeAngelo. É. O Karma is a bitch. Desde 2005, Gabriela, LeBron James não ficava fora dos playoffs. Em 2015, eles draftaram o DeAngelo Russell e eles falaram, Você vai ser o cara da franquia. Você é o carinha. Você vai ser muito foda. Mas aí chegou quem? Magic Johnson. E falou... Foda-se. Prefiro o Onzo. Vou trocar todo mundo. Vou trocar todo mundo porque vocês não querem ter cap. Aí ele foi lá em 2017 e mandou embora o cara da franquia. E aí os deuses do basquete falaram o que pra ele? Se acalme, meu filho. Se acalme, que vai chegar essa mulher. É muita ironia do destino isso, né? É uma grande ironia tudo isso. Ah, é demais esse momento. Mas ele foi, óbvio, porque na entrevista ele falou que... Mano, ele foi muito foda. Ele falou, não, na verdade, assim, claro, feliz porque a gente ganhou, mas o Lakers não tá competindo com a gente, né? No sentido... Eu não tô... É uma vitória que pra gente não conta, porque eu tenho que ganhar de outros caras pra poder passar no... Até porque o Brooklyn também deu umas vaciladas e ainda tá ali ainda. Exatamente. Então, tipo, ele meio que falou, ó, tá de boa. Tá de bom, cara. Chegou em casa com a monta. Será que tem, tipo, um grupo do WhatsApp ali, que quer dizer, aí, João, salve, suaveiro, hein? Sabe que não pode. Aí tem, Magic Johnson saiu do grupo. Tudo podia ter um... Porra, Bruno. Porra, Bruno, o quê? Faz aqui o mesmo, assim, ó, na... O... Como é que chama? Bruna, agora... O layout do WhatsApp. O layout do WhatsApp. Ela quer que faça animação daqui a pouco. É, grupinho da NBA. Vai rolando, vai rolando a conversa. Lembrou o James Fala, Trae Young, Luca Donchit e não sei o que. Não trabalha com animação. Não trabalha com animação. Mas, matematicamente, pra fechar, pra dar aquela... O prego do caixão lá. Isso. Pra dar... O prego do caixão, o pau! Matar o layout, o pau! Matei, tá sofrendo, coitado, o Leica. Vai de férias, sai de férias. Acabou, acabou. Você tem que subir pra gravar. Vale, Brown James. E o mais legal, sabe quem foi assistir a do jogo? Já vou, Magui! Com 33 pontos, 20 rebotes e 6 toques. Foi o recorde da carreira dele. Nunca tinha feito 33 pontos. Porra, vai ser a última vez. Beleza ainda. Pô, passei de férias, gente. Porra, três meses de férias. O LeBron James tem que gravar Space Jam pra nós. Esse é o meu momento. Space Jam é o meu momento. Space Jam 2 é o meu momento. Se eu ver a adolescente lá na fila, eu ficar sem ingresso, ou ficar falando durante o filme, vou ficar puto. Você tá puto também por causa de Júnior também? Não. Não tentei comprar. Ah, não tentei. Não, se tivesse ingresso eu ia, eu conheço todas as músicas, mas não vou ficar na fila... Nossa, Gabriela. Ah, Carolina. Carolina! O quê? Não vamos julgar aí, hein? Não vamos julgar aí, tá? Não vamos julgar aí, meu Sandy Júnior. Ó, Sandy Júnior. Você não gosta de Sandy Júnior? Eu nunca gostei. Ah, que sem infância. Ela lia carta. Ah, é? Porque ela gostava de... Tá bom. Tchau, Lakers! Tchau, queridos! Aquele abraço pra vocês, Lakers. Continuem aí no rodado até o final da temporada. Mas o ano que vem vai ter Lakers. Ele prometeu que o LeBron James deu um depoimento que ele prometeu para os torcedores, que isso está acabando. Ele ia falar o quê? Gente, tá uma merda. Ano que vem não vamos. Claro que ele falou que prometeu. Ele precisa vender ingresso no Staples Center, gente. Houston e San Antonio Spurs, Gabriela. Foi na própria sexta-feira também. Podemos agora dar um check no MVP dessa temporada? Ah, podemos, né? Já que essa é a... Com mais pontos você fizer... Primeiro a gente eliminou o Lakers, agora acho que a gente já pode dar o check MVP. É, é isso aí. Parabéns. James Harden foi excelente nesta partida com 60 pontos. 61. 61 pontos e ele é o quarto jogador da história da NBA a fazer duas partidas na mesma temporada com mais de 60 pontos. E desse jogo ele salvou mesmo o Houston, porque o San Antonio estava ganhando até o último quarto. Até o último quarto o San Antonio estava ganhando, ele foi lá e... É. Sabe quais foram os outros três jogadores só que fizeram dois jogos de 60 pontos numa temporada? Fala, Bruno. Mikael Jordão, Kobe Bryant e o Will Chamberlain. E o LeBron James? Não tem, o LeBron James é pior que Harden. Nossa Senhora. Boa, LeBron James! Nunca será, peraí. Não, calma. Ah, você viu como é que o Antônio falou nesse jogo? Aí ele falou, como é que você para o jogador mais importante hoje do... Quem que para ele? Aí o Antônio falou, eu. Aí o jornalista, ué, põe ele no banco. Acabou. Quem que tem o poder sobre James Harden e o Mike D'Antoni? Com toda a certeza. Foi no banco. E agora, a gente pode dizer que Houston vai eliminar Golden State nos playoffs? Jamais. Jamais. Eu não sei se ele consegue fazer 60 pontos em 4, entendeu? No playoffs, ele é muita coisa. Corta para a gente ir em maio. Nossa, quarto jogo, sim. Eu não sei ainda. Então, porque a pior é que a gente gosta do Harden, né? O pior é isso. Porra, a gente adora o Harden. É uma coisa que eu vou deixar aí agora essa pergunta aí para vocês. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que Houston... A gente não sabe até o tênis dele. Tem a capacidade de eliminar Golden State nos playoffs e deixa o porquê. E vocês deveriam falar... Caralho, vocês são muito fodas. Vocês usam as roupas dele. Ele é o garoto propaganda de vocês. Vocês estão descendo a lenha neles. Isso quer dizer que a gente é verdadeiro no nosso coração. A gente não fica babando ovo à toa, não. A gente é tipo o Hello Kitty. A gente não fala com a boca, a gente fala com o coração. Por isso que eu não tenho boca. Vamos para o próximo jogo. Dallas e Golden State. Eu só quero falar de duas coisas disso aí. Eu vi que eles passaram o rolo. O rolo? Stephen Curry foi poupado a este jogo. E foi o jogo de Luka Doncic. Que é o Roy desse ano. E Dirk Nowitzki. Luka Doncic fez um triplo-duplo. Jogou muito essa partida. E Dirk Nowitzki fez a sua melhor partida dessa temporada com 21 pontos. Em cima do atual campeão e do grande potencial campeão dessa temporada. Peraí, tem um Toronto aí. Temos um Toronto pipoqueiro ainda no meio do caminho. Quem mais pode ganhar dele? E o que foi legal nessa partida? Olha só o Dirk. Oito tentativas de três pontos. Ele acertou cinco. Não. Esse jogador. Ele está passando seu bastão. Russell. Escuta aí. Passando seu bastão para Luka Doncic. Agora que, na nossa opinião, é o provável Rookie. É lógico. O Trae Young está fazendo. A gente vai falar dele aqui. Ah, fez um... Trae Young fez um game winner. Está jogando muito também. Mas o Luka Doncic fez uma temporada inteira. Olha, se derem esse Roy para o Trae Young, eu não apareço aqui. Eu não vou fazer essa merda. Eu quero agora que o Trae Young ganhe. Eu quero. Eu quero porque eu quero ver Gabriela pistolando nesse rodada. Eu quero ver a discórdia. Eu estou cansado de ser... A gente está acostumado já a não ser do jeito que a gente quer. Então, eu quero que o Trae Young ganhe. Mano, eu vou ficar tão revoltada. É que, eu quero... Porque, juro por Deus, eu vou ser aquele adolescente que vai pro Twitter, sabe? Tipo, xingar muito. Então, já aproveita e fala já desse jogo. Do que... Não, eu quero falar de Ocahoma. Ocahoma em Toronto. Foi arremanche. Eles jogaram... Eu não entendo essa tabela do NB, para falar a verdade. Eu não entendo. Você entende? Qual o critério? Qual o critério? Eles jogaram dois dias atrás. Sei lá mais, né? Porque foi sexta-feira o jogo. E aí, jogaram de novo contra o Toronto. Foi arremanche. O nosso vestibulo que passou uma bola, tipo o double. O que foi que você está olhando? Não estou explicando. Ah, então tá bom. O Paul George, 28 pontos. Eles defenderam melhor, mas eles também tiveram mais qualidade nos arremessos. Aí, o que acontece? Você pode ganhar um jogo. Toronto, tá meio que, tipo, já foi. Já está classificado. Eles estão... Ocahoma é que, na verdade, está brigando por posição. Ocahoma, atualmente, é o oitavo colocado da Conferência Oeste. Que vacilou também. A gente vai falar de um jogo aqui que eles deram uma vacilada. Então, eles são oitavo. Na Conferência Oeste, a briga está forte por causa do mando de jogo. Na Conferência Oeste, o Toronto está praticamente ali em segundo. O Boston está dando umas belas vaciladas. O Philadelphia também. Então, provavelmente, é Milwaukee, Toronto e Philadelphia. A gente já vai discutir sobre isso. Boston e Charlotte. Queimba o Walker, 36 pontos, 11 rebotes, 18 desses, 20, 36 pontos no último quarto. Queimba... Boston estava ganhando de 18. Vou falar o que aconteceu. Aquele joguinho, estou ganhando de 18, você fala, já foi um jogo, vou passar para outro. No League Pass. Estou lá vendo outro jogo que eu estou achando que está melhor. Daqui a pouco eu volto para ver os resultados. Isso acontece bastante comigo. E o Charlotte que ganha, aí você faz assim... Valeu! O que aconteceu? Como que eu... Deveria ter... Sabe que eu acho que eu liguei... Não, você vai falar que... É um sinal, um alert. Alert, tipo... Tá chegando, o jogo está ficando bom. Aí deveria pipocar, assim, você fala, claro, você mudou para o jogo e volta. Charlotte e Toronto! Não foi esse que teve o Game Winner? Eu não quero falar de mais nada desse jogo. Eu só quero falar do Game Winner. Caralho! O Game Winner mais bizarro que eu já vi. A gente nunca viveu um Game Winner assim. Nunca mais vai ter um Game Winner assim. Foi muito zoeiro. Foi muito, tipo, não tem que chutar a bola. Teve uma bela marcação em cima do Jeremy Lemner. Ele perdeu a bola. Aí, tipo, pronto, acabou, né? Perdeu. E é da hora. Você viu a galera filmando da arquibancada? Então, tipo, tinha uma galera que estava filmando assim. Aí ele perdeu a bola e todo mundo já fez assim, né? Tipo, acabou, acabou. Aí ele arremessou e todo mundo só esperando, assim, a bola. Aí tinha gente assim, ó. Acabou assim, eeeh! Aí a bola cai. Aí na hora que vira, assim, para a galera, tem umas 5, 6 pessoas assim, ó. Fica assim, ó. A cara vai colocar uma edição muito boa, assim. Aí ela vai fazer dum-dum-dum. Por que ela está contando a gente animação? Ela está achando que a gente trabalha com animação. Você só pode... Efeitos especiais. A gente vai contar ela fazer umas animais. Eu não sei nem cortar vídeo ainda. É o que vocês estão falando. Mas, resumindo, Jeremy Lemner jogou a bola de qualquer jeito e a bola caiu. Mano, terceira vitória do Charlotte. E a bola caiu. Mano, a bola caiu de muito longe. A bola caiu. Foi muito longe. Parabéns, Jeremy Lemner. Deu um... Malã... Para variar, o Toronto, ele tem o poder... The power. É, o poder da pipoca. Of the popcorn. Exato. Porque isso não aconteceria com nenhum outro time. Mas, acontece com o Toronto. Eu não tenho nem o que falar. Então, você, torcedor do Toronto, acredita. Se o cara arremessar de qualquer canto da quadra e de qualquer jeito... Acredita que fudeu. Acredita. Espera. Não comemora. Acredita que fudeu que você vai perder esse jogo. Então, assim... Nossa. Se fosse... É o teste paracardíaco. Se fosse o final deles, se fosse contra o Golden State e não caía. San Antonio Spurs e Boston. Quarta derrota seguida depois desse jogo do Boston. Aí, eu pergunto. O que que acontece com o Boston Celtics? O Boston Celtics, ele faz assim, ó. Estou ganhando para maralho. Agora, tenho um time muito bem estruturado. Tenho grandes jogadores. Vou bater todo mundo. Vou ser finalista da NBA. Aí, de repente, ele perde cinco seguidas. Mas, acho que tudo bem ainda agora. Não. Daqui a... 15, 20 dias, já começa o playoff. Você não pode estar na quarta derrota seguida já. Agora, mérito total do San Antonio. Temos que lembrar que lá, Marcos Aldo, a gente fez 48 pontos nessa partida e 13 rebotes. Eu gosto do San Antonio porque é nessa hora que o San Antonio comeu a jogar bem. Vocês já perceberam? Vocês prestem atenção no San Antonio. No começo da temporada, ninguém... A gente não fala deles. Todo mundo faz recorde. Ganha pra caramba. Nossa, ganharam 15 jogos seguidos. Ok? O San Antonio é ali, ó. De boinha. Estamos aqui. De boinha. Isso aqui. Chega agora. Abriu. Não vai ganhar. Não vai chegar numa final de... Tipo, é bonito de ver. Não vai porque não tem um franchise player. Urra, Demar de Rosa vai deixar a fusão. Próximo jogo, Gabriela. Eu quero fazer um comentário rápido sobre o Tajaz e Phoenix. Eu quero falar que teve mais um jogador que fez mais de 50 pontos, que foi Devin Booker, com 59 pontos nessa partida. Pode ser MVP. Que não adiantou de nada. Sabe por que não adiantou de nada? Porque perderam. Porque eles perderam de 125 a 92. E aí eu parei, analisei e falei assim... Pergunta, você não... 92 menos 59 é 33. Eles pôndo de um vídeo, 32. Onde estava o restante do time do Phoenix? Ninguém fez mais que 10. Você também? A pergunta que não quer calar. Onde está o time do Phoenix? Onde está o time do Phoenix? Não ia falar, só queria comentar isso que eu achei muito engraçado. Filadélfia e Atlanta. O Trey Young ganhou. Em cima do Filadélfia. Aliás, do Filadélfia, o Ambidão fez uma entrevista no final falando assim... É complicado, porque a gente está jogando como se a gente pudesse ganhar a qualquer momento. Achei muito uma autocrítica, assim. Que é efetivamente isso. Eles entraram achando que eles iam... Ah, beleza. Só que ele jogou tipo... Ah, vamos jogar na Maceota. A hora de ganhar, a gente ganha. A gente vai se resolver ali. Um vai meter bolinha, não sei o quê. E aí o Trey Young foi lá... O Floater. Aprendi ontem isso. Como chama esse lance? Floater. Pra mim era um bandejão altão. Nunca será o Roy... Nossa, eu vou ficar muito... Eu não vou fazer esse rodado. Vamos falar isso de Bruno Caboclo? Vamos. Nafis e Oca Roma. Ah, cestinha do jogo. Cestinha do jogo. 24 pontos, 11 rebotes e 4 bolas de 3 pontos. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vamos, Brasil. Vai, Brasil. Muito contente com o Bruno Caboclo. Com a evolução que ele deu aí nesse final de temporada, ele conseguiu se firmar lá no Memphis, mostrou... E aí tá aí a questão que, desde que a gente criou o Chuar, que a gente sempre fala. Dê tempo aos brasileiros. Deixa ele jogar. Mas não deixa ele jogar uma partida. Deixa ele jogar, tem uma sequência de jogos com muitos minutos. Mas é porque, diferentemente daqui, lá o gringo... Ah, nós sabemos. Ou o cara já chega destruindo... Ele não... Mas se ele vai dar tempo, ele vai dar tempo pra alguém do americano. Ele não vai dar tempo pro gringo chegar lá. Gringo, na verdade, não, né? Porque gringo é o contrário. É o contrário. O estrangeiro maturar e ser melhor jogador do que o americano. Ele vai dar tempo pro americaninho. Mas eu sempre vou ficar com aquela pulga atrás da orelha, porque, assim, será que ele só está jogando bastante, está tendo bastante minutos em quadra, porque o Memphis está fora dos play-offs? Sim, Bruno, sim. Desculpa, sim. Não, então, essa é a questão. Não, eu não sei se o Memphis estivesse... Brigando pelos play-offs. Eu não sei se ele teria esse tempo. Ah, mas essa foi uma oportunidade que ele teve agora de se provar e ano que vem talvez ele consiga voltar a manhã. Exato. 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 Eu espero que aconteça isso, porque nós torcemos pelos brasileiros. Vai, Bruno. É pro meu xará, né? Puta nome bonito. Tem que dar certo. Portland e Brooklyn. Um jogão com uma fatalidade. Não, não, não. Não vamos mostrar este lance de respeito, porque o Chua tem uma regra. Nós respeitamos todos os atletas. Não é legal ficar mostrando isso. Não compartilha essas imagens. Não é legal. Quem sofreu a lesão foi Nurkic. Nurkic estava jogando, tendo uma excelente partida. Ele estava com 32 pontos, 16 rebotes, 5 assistências, 4 topos. Estava jogando muito bem. É uma peça fundamental do Portland. E infelizmente, este jogo teve duas prorrogações. E porra, uma merda, que é no final do jogo. Faltava dois minutos para acabar o jogo. Ele foi pegar um rebote, se machucou. Ah, não, 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 não. Ainda não, provavelmente quando sair este rodado já vai ter uma nota oficial. Mas acredito que está fora da temporada, com toda certeza. Melhoras aí. Torço para que melhore. E o Portland sofreu com isso, né? O McCollum também se machucou. O McCollum saiu também? Saiu. Ele está, previsão é playoff, mas não existe uma data certa. Mas não vão forçar, né? Você já está. Não, eu odeio ver lesão. Acho desnecessário. A última lesão que eu vi ao vivo foi do Gordon Hayward. Eu fiquei dois meses lembrando daquele lá. É uma merda. Aquele pé torto. Deus me livre. É uma merda. Estamos na torcida aí para que tudo dê certo. Que volte logo. Começa a jogar para caralho de novo. E é isso aí. E não quero nem falar sobre o vencedor aqui do jogo. Porque é uma merda. Eu odeio. Estraga o... Estraga o... Estraga o... O espetáculo. O espetáculo. Eu só quero fechar, então, agora falando que o Spurs vai aposentar a Camila do Ginobili. Mais que merecido. Muito mais que merecido. Muito, 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 muito mais que merecido. Pensando naquela teoria. Muito, muito, muito. Naquela teoria de que os imigrantes, né? Presos, né? Surjando fora. Não tem tanta moral. Quando você fala imigrante, eu penso, tipo, é que ele entrou coragido. Ele entrou de barra, meu quadro nosso. Pra você ver como eles modificaram a palavra. Entrou ele, a Débora Seco. Era a Débora Seco, caralho. Não, a Débora Seco. Era a do América. América. É. A Débora Seco chorava a cada 10 episódios, ela chorava em 11. Eu lembro dessa novela. Pra você ver como a palavra imigrante... Ele entrou por dentro de um painel do... Tá uma merda, mas, enfim... É muito foda isso, cara. Era um time da NBA aposentar uma camiseta de alguém que não é americano. Não, quer dizer, você jogou pra cara. Merecido, merecido. Nossa, o Ginobili é muito foda. Merecido, a história dele é sensacional. Ele tem uma história muito bonita nesse caso. Tem highlights? Quem que tem highlights nesse negócio? DPC? DPC fez uma biografia do Ginobili? Eu acho que ele tem uma biografia assim do Ginobili. Ah, foi o que eu pedi, yes. Ele tem a biografia do Ginobili, então nós vamos deixar aqui. Vai no highlights, põe no Ginobili Highlights no YouTube e você vai ver um monte de coisa. Só não põe na seleção, tá, por favor. Porque é só da nossa bunda, né, beleza. É isso. O que mais, Bruno? É isso. Mais alguma coisa? Gente, é isso. Esse foi o rodado da NBA. N. Ah, eu tenho uma coisa legal pra falar hoje. Estamos com uma briga legalzinha aqui na Conferência Leste para os playoffs. Nós temos Detroit, Brooklyn, Miami e Orlando brigando aí as posições finais. Boston, Indiana, Philadelphia, Toronto e Milwaukee já passaram. Mas o que é mais legal é que hoje, se você tem o League Pass, hoje é um... Se você não tem, hoje é um dia legal pra você querer comprar. Por quê? Nós temos Miami Heat com 36 vitórias e 37 derrotas. Puta, vamos ver. E nós temos Orlando com 36 vitórias e 38 derrotas. Tá com uma derrota a mais. Outros ganham de quem? Orlando ganham de Philadelphia. Philadelphia, de 20! Philadelphia! Olha lá o Philadelphia. E o que é o mais legal? Eles são com uma derrota de diferença só, porque o Orlando tem um jogo a mais. E hoje teremos Miami contra Orlando. Ô, Jones, desculpa. Sou do N.A. desde que eu tinha. Hoje teremos esta partida interessantíssima, o Clássico da Flórida. Como é que chama o Clássico da Flórida? Gators. Clarida. 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 Vai ter todo mundo, todos os chicanos lá dançando, os imigrantes. Os imigrantes. Os caras estão... Ai, nossa. Então hoje assista essa partida, que vai ser demais se você tiver o League Pass, vale muito a pena. Vai ter Houston e Milwaukee, mas são dois times classificados, então não interessa muito. Então, beijo. Tchau, gente. Se você não quiser me despedir. Aí você vai ser um puta no fusão, né? Porque eu quero ficar aqui mais uns 10 minutos. Então fica, Bruna. Ficarei aqui mais 10 minutos. Vou deixar você mais 10 minutos. Enquanto isso eu falo. Gente, obrigada. Um beijo. Obrigada por assistir. Parece aí, Carol. Se inscreve no canal, não tô de boa. Parece aí, Carol. Deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike da forma que você acha melhor. A gente tá conversando, hein? Vocês estão... Eu tô aqui falando, me despedindo enquanto vocês estão aí batendo papo. Então, obrigada. É isso. Beijo. Tchau. E aí, se alguém tiver algum contato muito da hora, que coloque a gente na pré-estreia dos Vingadores Ultimato, manda pra gente, pelo amor de Deus. É isso que eles vão fazer. Vão dar um contato pra nós e não vão ver. Não, é. Eles vão junto com a gente. Bruno, tem Game of Thrones, tem Ultimato. Mas Game of Thrones é só você ter HBO, que você assiste ao vivo. Eu tô falando que tem muitas coisas que vão acontecer esse mês que vem. Eu preciso ver os Vingadores na pré-estreia, Gabriela. Eu não quero tomar um spoiler nervoso. É só isso que eu não quero. Não dá pra comprar? Eu assisto todas as teorias do A-Nerd. Eu assisto o A-Nerd todos os dias. Eu mando pra Carol todos os dias o vídeo do A-Nerd. Dá pra comprar? Não sei, hein, Gabriela. Mas se dá pra comprar, eu me passo o link. Eu fico na fila de espera. Eu fico lá nos... Que nem a gente nos 197 mil na fila de espera de Sandy Júnior. Eu fico com os Vingadores. Ó, Sandy Júnior. Vingadores. Não, não, não. Ó, lotaram o Aliança, mano. Vamos pular. Bruno. Comprou pra mim. Oi? Comprou pra você. Comprou pra você e chozeiro. Manda o link ou manda o contato, pelo amor de Deus. Você imagina se eu vou e não conto pra vocês, Daniel? Vou mandar spoiler ao vivo. Eu tô no cinema e já tô mandando spoiler. Malandro, Capitão América morreu. Ninguém salva ninguém, não. É tudo meu ilusão. Puta, perdemos o Tony Stark. Eu já tô com raiva, só a gente vai falando ali. Mas se eu não vou ficar com tanta raiva quando... Ixi, o Thor perdeu o martelo. Mas pra fechar agora o dado, se eu não vou ficar com tanta raiva quando a Arya morrer. Perdemos a A.